Dito isso, meu amigo da Vida à Luz, vamos ao Minuto da Soja com Vlamir Blandalize, apoio da Copavel. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Blandalize, muito boa tarde, estamos reiniciando uma semana. Aliás, como é que nós estamos com essa semana, Vlamir? Boa tarde. Fala, João Biden. Pegou, pronto, já virou. Tá bom, vamos lá, Vlamir. Vladimir, também vou te chamar de Vladimir, pronto, vamos em frente. É, a semana começa amanhã, pelo jeito, João, nós já estamos aí uma e pouco da tarde e pouco negócio hoje, né? E bancos devem parar daqui a pouco também, automaticamente, Brasil, né? Jogo de futebol para aí. Só não para o agro, né? O produtor tem que aplicar produto, fazer fungicida, tocar as lavouras, ele não vai parar, vai tocar, né? Então, é esse que não para, mas o mercado, provavelmente, a semana vai começar amanhã, né, João? Bom, então, mas é poucos negócios ou alguém quiser ainda garantir um precinho, tem condições? Não tem, né? Vai tocar em quem vai atender isso? É, hoje, daqui a pouco, né? Duas horas aí, o pessoal das cooperativas, duas e meia, eles já param aí, eles vão embora e não tem mais movimento. Então, a hora que o programa estiver terminando, o pessoal está embarcando para ir para casa, focar do jogo, né, João? Isso é um padrão aí, o setor também para nas principais revendas, no pessoal das áreas de armazéns, as cooperativas do Sul, o segmento aí se acomoda e volta amanhã cedo, né? Mas não é possível, amanhã tem que, alguém tem que trabalhar, pomba, como é que faz? Tem que trabalhar, né, João? Ainda mais agora, né, que se o Biden vier apertar o Lulinha, para o Lulinha começar a mandar arma para a Ucrânia, aí eu acho que nós estamos fritos, o produtor tem que começar a correr atrás de adubo, que vai ficar sem adubo, já, já, e que o Putin é duro na queda. Mas isso é, você está achando ou tem algum fato? Na realidade, qualquer movimento que você fizer a favor de um lado ou do outro aí, a gente perde, né, porque o Brasil estava neutro, continua numa posição boa, ele tem uma boa relação com a Rússia, como também temos, né, nós temos uma colônia muito grande de ucranianos do Brasil, se o Lula fizer alguma mudança brusca aí do navio Brasil, certamente nós vamos perder, qualquer lado que for nós vamos perder, perde, sempre alguma coisa perde. Mas que saco, a gente estava indo tão bem, cara, o pessoal realmente queria voltar à cena do crime, olha as consequências disso tudo. Bom, também não é com o Biden que ele vai falar, né, nós mostramos o Biden, o Biden, coitado do Biden, com todo respeito, mas é um ancião, né, quer botar de novo, Davi, para o Vlamir conhecer? Você acha, ô Vlamir, você que é um cara, pá, na cabeça, olha como é que está o homem mais poderoso da nação, olha, olha, o Vlamir, comenta comigo aí, o Macron todo lépido ali, tcharará, tcharará, pois não, o Messier e tal, aí chega o véi, ó o véi, ele sai assim, o Macron segura o homem, mas onde estou? E aí quem é você? Olha, onde estou? O que é isso? Aí o Macron falou, olha para frente, velho. Hã? Quem? Olha o hino aí, vamos escutar o hino, né? Ô Vlamir, essas narrativas da imprensa, dos assessores, a gente até compreende, mas é difícil de engolir, hein, cara? É, mas faz parte do jogo, né, João? É esses atletas aí que os americanos têm na mão e esses atletas estão ainda atrapalhando a vida dos ucranianos, né? E a Ucrânia lá, o pessoal tem nos passados, a situação está muito crítica, João. Muito frio, a próxima semana vai ser de nevasca da semana toda. Estão embarcando a todo vapor o máximo que podem, né? Porque temem que a frente continue, né? Qualquer movimento maior aí dos americanos com mais armas, certamente a retaliação russa vai ser muito mais forte. A Rússia sempre trabalha com sanções, né? Eles sempre tiveram sanções, viveram com sanções. Então, eles não estão preocupados muito com as sanções americanas, europeias, porque eles fizeram acordos muito grandes aí, né, com o mercado global já. Eles não dependem da Europa e nem dependem mais dos Estados Unidos, né? A Rússia, ela navega sozinha com a parceria da China, da Índia, da Indonésia, só esses caras aí são 3 bilhões e 300 milhões de habitantes aí que eles atendem, né, João? Bom, como você me sempre diz, né, a gente nem precisa esticar a corda, mas os americanos vão lutar na Ucrânia junto com os Zelensky até o último ucraniano morto, né? Que bacana, né? É, os Zelensky não vai na linha de frente, né? Ele manda soldados lá do estrelado. É, isso que é a covardia, né? Mas tá bom. Vlamir, então, assim, poucos negócios, como é que nós estamos com os preços da soja? Então, vamos passar a limpo aí. A Brandalise Consulting nos informa que os preços no balcão giraram em torno de quanto, Vlamir? Olha, João, nós começamos o dia, a semana, com boa notícia. A China entrou no mercado americano hoje e comprou 130 mil toneladas. E está dando um fôlegozinho lá para Chicago. Também temos a situação, antes de falar nos comentários internos, temos a situação da Argentina, bastante crítica, continua seco. Indicativos que a Argentina vai exportar menos farelo. Está dando fôlego para o farelo no mercado de Chicago, farelo em alta, forte. Ao passo que nós temos as notícias da Ásia lá, com demanda menor da Índia de óleo, e automaticamente o farelo sobe bem e o óleo está caindo. Então, o grão aí acabou levando um pouco de apoio aí, que vem da China comprando. E aqui no Brasil, balcão em função desse meio pregão aí, meio dia de mercado funcionando, o balcão veio muito perto de sexta-feira. Hoje estão falando na faixa aí, pegando o balcão gaúcho 165 para ali, para a região das Missões, a 169 lá perto do Porto. Talvez pague um real a mais, mas bastante calmo. Balcão do Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, variando de 165 a 172. Talvez pague um pouco mais aí no balcão das indústrias aí, quando está mais próximo aí, Ponta Grossa, aí indústria do interior de São Paulo. Mas pouco movimento. O pessoal não estava esperando que ia movimentar balcão hoje. No geral, está nessa calmaria aí. E lotes? Mercado de lotes. Mercado de lotes veio, vamos dizer assim, na média, um real acima de sexta-feira, algumas posições até um real e cinquenta-feira. Então, nenhuma dois melhor que sexta-feira. Hoje o spot está na faixa de 183, sexta-feira 181. O spot com janeiro, 185,50. Na sexta-feira era 183,50, também dois reais acima. O spot entregando a soja agora, recebido em abril, mas ninguém quer, né? Mas tem posição, 188. E o spot entrega a soja agora, recebe em junho, 190. Esse é o nível dos portos hoje. Tá. Quer falar de prêmios? Prêmios continuam pressionados para baixo, João, porque o prêmio da safra nova, ele está a 40, 45, 35 a 45 acima de Chicago. É um prêmio positivo, mas é um prêmio bem mais baixo do que o prêmio spot. Os prêmios spot da soja atual, ele está variando de 135 a 145. E o prêmio da safra nova, safra de maio lá da frente, abril, maio, ele está 100 pontos abaixo do prêmio atual. Veja a diferença. É R$2,20 abaixo pela saco. É por isso que porto para posição de abril, maio, ou junho também indicando, da safra nova, da soja, é de R$1,73 a R$1,75. Veja a diferença. O mercado está pelo menos R$10,00 a menos, né? Quer falar farelão do farelo? Farelo, farelo em função do câmbio mais calmo, o câmbio hoje está um pouquinho em alta, mas ele está na calmaria, vamos dizer assim, no farelo, porque o farelo está mais vinculado à exportação nesse momento, justamente porque a demanda interna de agora em diante, ela acomoda, né? O pessoal está tirando os plantéis aí de frango, peru, suíno, todo mundo tirando dos aviários, das regiões de criação para ir para os frigoríficos, e daí depois dá uma acomodada, né, João? Então, o setor de erração, eles trabalham até lá para o dia 10, 15, depois faz manutenção aí uns 5, 6 dias, depois é férias coletivas. Então, o setor de farelo interno parado e 2.550, 2.560 toneladas. E o farelo na exportação continua, vai continuar embarcando, né, João? Tá. O Flamengo, eu quero te mostrar duas sojas em duas regiões, lá em Novo Progresso, sul do Pará, do Pará e, antes, Diamantino, lá do meu irmão, Walter Marcolin, lá do oeste de Mato Grosso. Essa chuva que está aí, tem uma informação aí, o IMET está dizendo que isso daí é um fenômeno que está sobre o centro-norte do país, é um fenômeno chamado Alta da Bolívia, ou seja, as chuvas se concentram, elas vão, batem no Andes, passam pela Amazônia, ali na Bolívia, chama-se Alta da Bolívia, esse fenômeno de muitas chuvas, e segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, essas chuvas devem ficar ao longo de toda essa semana sobre o centro-norte do nosso país. E a soja agradece, né, Vlamir? Olha a alface do Altemar Crowley. Agora vamos para o Novo Progresso, Davi? Vamos para o Novo Progresso? Aí é o Flávio Paro, aí é o Flávio Paro também, é outro que gosta de mandar imagens excelentes, maravilhosas para nós, né? Eu fico feliz. Olha a soja do Flávio Paro, cara. Está carregado ou não, Davi? Ô, Vlamir? Está com uma carga boa, tem flora linda, né, João? Então, agradecer esse pessoal da Bolívia aí que manda essa chuva, né, João? Na realidade, é o que a gente tem comentado, esse ano a safra, em geral, está dentro de uma normalidade, o Brasil é um continente, ainda tem alguns focos aí que estão com chuvas abaixo do mínimo necessário, ali no sudoeste, Goiano ainda não normalizou totalmente, mas teve chuvas, o Rio Grande do Sul teve chuvas também agora, né, no final de semana, ainda não está dentro do ideal, mas melhorou a situação. E você pega a região do Pará aí, as condições melhorou muito, né? Pega o Mato Grosso também, está tudo dentro do normal já, então, safra cheia, já está andando tudo bem, né? E nós temos aí pouco para ser plantado no Brasil, a maior parte da safra está plantada, né? Temos mais de 95% da safra plantada, e a maior parte das lavouras estão entre boas e excelentes. Poucas lavouras de regular a péssimas. A maioria está bem, esse ano está bem, o Paraná em geral, a safra está muito boa, o ano passado, nesse momento, o produtor do Paraná já vivia uma seca extrema, e ela foi piorando, e a perda paranaense, catarina, gaúcha, foi gigantesca, né? Esse ano a condição do Paraná, ela está muito boa, em geral, está muito boa as lavouras. Vamos falar de milho, mas antes eu só quero registrar aqui, o pessoal está brabo aqui no meu YouTube, não sei se está bem na mesma coisa no Facebook, o pessoal não se conforme, saber que o comércio vai parar, não vai ter negócio para ver o jogo da seleção. Aí o pessoal aqui diz assim, cadê o cara aqui? Eu tenho muita gente escrevendo ao mesmo tempo, e me perdi aqui, mas tem um que disse assim, sou coreano desde criancinha, está torcendo para a Coreia, não precisa exagerar, né, cara? Não precisa exagerar, né? É o Wilson Santolin, Wilson Santolin, sou coreano desde criancinha, tá bom.